Super Toast by Faber-Novel Sou a Sandra Lucas Ribeiro da Faber-Novel e vou falar de um revolucionário check-up médico e partilhar uma citação. Hot Toast Fundada em 2015, a startup californiana QBio nasceu com a missão de transformar a medicina preventiva através da monitorização regular de pacientes. Essa monitorização passa pela realização de check-ups e de análise dos dados de saúde. O processo começa logo no laboratório da QBio, onde é feita uma bateria de exames, incluindo análise à saliva, ao sangue e à urina, um eletrocardiograma e uma ressonância magnética. Esta ressonância é feita através de um scanner inovador que analisa todo o corpo em apenas 15 minutos, criando um modelo virtual em 3D. Este modelo virtual e toda a informação médica recolhida neste check-up são apresentados através de biomarcadores na plataforma digital da QBio, que permite acompanhar a sua evolução ao longo do tempo, por exemplo, o volume cerebral e o volume dos pulmões, a fração de injeção de sangue, um indicador importante no diagnóstico de insuficiência cardíaca, e também indicadores sobre a saturação de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o colesterol. Cruzando tudo isto com o histórico clínico e com fatores de risco genéticos, a plataforma alerta automaticamente quando algo está fora do padrão normal, numa fase ainda muito incipiente, por exemplo, alterações de dados relacionados com o coração, que podem apontar para um futuro ataque cardíaco. Apostando na medicina preventiva, a QBio permite a pacientes e médicos ter uma visão clínica holística, ajudando a traçar diagnósticos precoces para facilitar ainda mais esta relação médico-paciente. A plataforma integra também uma funcionalidade de teleconsultas, funcionando como um modelo de subscrição, a QBio tem um preço de US$ 3.495 por ano para um check-up anual e também uma conversa por videochamada com um médico que ajuda a interpretar os dados. Além do modelo B2C, a startup planeia também adotar o modelo B2B, permitindo às empresas oferecer o serviço a colaboradores. Desde que foi fundada em 2015, a startup captou 84 milhões de dólares em financiamento. Deixo-lhe também uma citação de Peter Thiel, fundador da PayPal e um dos investidores da QBio. As melhores práticas de hoje levam a um beco sem saída. Os melhores caminhos são novos e nunca antes experimentados. Sabe mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.